Para tirar a poeira dos olhos, pedi ao vento que me soprasse a retina com força. O mofo das córneas se desfez no calor do sol ardente. Subi nas altas pedras quentes e deixei que me cortasse as pernas a areia fina, que me marcasse a pele, castigasse os poros para purificar o corpo dos males da alma. O vapor d'água sulfurosa que emanava da rocha nublou a vista dos óculos e abriu os pulmões para cheiros de vida que não são perfumes. A vida de verdade pulsa a outros contratempos. Não tem tempo nem pausa para maciar as almofadas ou tecer lençóis de linho. Comi na estrada o pão frio mais saboroso. Aprendi que o melhor colchão é um corpo cansado. Colhi nas manhãs mais gélidas os raios de sol mais doces. Deixei a frieza dura da água corrente acarinhar meu rosto que despertava num súbito de vermelhidão ardente na alvorada. Eu não soube o que dizer nem em minha própria língua. Enquanto palavras estrangeiras, outras inventadas, dançavam seu gosto agridoce em minha boca para descrever de fora para dentro o que a mente destilava em mais de quarenta e oito quadros por segundo. Ouvi os segredos do sal quando empilhei pedras brancas para marcar minha passagem, num gesto poeril e franco. Coração esperançoso de encontrar meios nos fins daquele lugar inóspito, tão cheio de vida. Regressei sem saber se tinha ido. A realidade ensaiada e seus cronômetros me esperavam como se apenas um segundo tivesse passado. Como criança que reaprende o tempo da corda no início das férias, conto até três para correr de volta ao ciclo. O homem bateu em minha porta e eu abri, senhoras e senhores. Bom dia, primeira, segunda, seta. Já sinto falta de não sinalizar para onde estou indo por também não ter certeza. Pelo retrovisor, o farol alto apressado tenta me cegar à vista para correr mais. Eu lamento. Estes olhos viram o sol e já não se rendem tão fácil. Para entender a imensidão, meus olhos se fiam na miudeza, comem a paisagem pelas beiras, deixam-na que esfrie no canto da vista. A cidade me teceu a íris para enxergar um quarteirão por vez. Compôs em meus ouvidos uma sinfonia de carros. Fez moldes dos meus pés para o pavimento. Eu queria saber andar na areia, ter pupilas de guanaco para furar o horizonte. Queria que o silêncio me abrisse ao meio, que as costelas suportassem tanto que a tudo pudesse chamar de peito. Se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.